Enquanto isso, no Brasil, até morto tá sendo roubado. Eu já vi de tudo na minha carreira. Agora, roubar morto, pelo amor de Deus, como o ser humano desceu na escala de degradação. É, eu já ouvi falar também de Sugar Daddy, mas nunca de Sugar Daddy. Um episódio, no mínimo, surreal, viralizou ontem nas redes sociais e ainda segue dando o que falar. O vídeo mostra uma mulher com um idoso morto, morto, numa agência bancária do Rio de Janeiro, tentando sacar um empréstimo pré-aprovado de R$ 17 mil. Érica Nunes, que disse ser sobrinha do homem morto, foi autuada em flagrante por vilipêndio de cadáver e furto mediante fraude. Coitado do mortinho, funcionários do banco desconfiaram quando viram que o homem não reagiu e já chamaram o SAMU. O SAMU chegou e falou, o cara tá morto. Ele foi identificado como Paulo Roberto Braga e tinha 68 anos de idade. A advogada de Érica diz que o idoso chegou à agência bancária vivo. Eu adoro os advogados. Oh, como eles têm argumento pra todo mundo. Capês, capês, sem advogado agora. Eu amo os advogados. E aí, ele começou a passar mal já no local. Então, ele entrou vivo e passou mal no local. E ela rindo, ele passando mal, e ela do lado rindo, não percebeu que ela passou mal, pegando aquela mão já enrijecida. Só que tem uma coisa. Oh, doutora. Oh, minha colega advogada. Isso aí tem prova pericial. Não adianta dar uma jogadinha. Os exames indicam que ele não morreu sentado e estava morto há horas, e não no instante que entrou na agência bancária. E agora, há pouco, chegaram novas imagens das câmeras de segurança. E revelaram com a mulher chegando já no banco, empurrando a cadeira de rodas e o mortinho balançando a cabeça pra cima e pra baixo, pra frente e pra trás. Meu Deus, olha isso, gente. Meu Deus, é quando o motorista da minha peru escolar errou o caminho e eu perguntei a que ponto nós chegamos, quando eu era criança. Meu querido Cristiano Vilela, você já viu alguma coisa... Olha a cabeça do cara balançando a cabeça dela, catando a mão dele, pra tentar... E falando com carinho ainda com o mortinho. Pelo amor de Deus, Cristiano Vilela, você já viu alguma coisa parecida com isso? Não, é impressionante, quando a gente acha que viu tudo, o ser humano... Cris, só um minuto, pro seu comentário. Tem áudio? Tem áudio? Põe o áudio, eu quero ver ela falando com o morto com carinho. Vamos ver. Olha a cabeça dele vindo pra frente, gente. Desculpa, é trágico, mas... O documento aqui, ó... Paulo Roberto Braga. O senhor segura, o senhor segura... Ó, o senhor te vai ficar na batadeira aí. Ele não segurou, ele é porta? Não vi. Viu, não? Não, a gente também... Segura, tia. Obrigado. Assina pra não me dar mais duas cabeças, pequeno cartão, assim, não sei... Eu não gosto lá, isso tá bom. Eu acho que ele não tá legal. Sim. Você acha? É, ele não tá bem, não. Tá assistindo alguma coisa? Vai dirigir nada? Eu acho que ele não tá bem, não. Eu sei. A senhora tá sozinha? Sim. É, ele não tá bem, não. A corzinha não tá ficando... É, será que tá bem, hein? É. Vamos voltar, é... Que falta de vergonha na cara, que desumanidade. Isso aí se chama no latim, pacta corvina. Ana, meu querido Cristiano Vila, a palavra tá com você, porque eu não tenho palavras. Não, Capês, é impressionante quando a gente acha que já viu tudo nessa vida, vem uma situação como essa, onde a pessoa, na maior disfaçatez, levando o morto durante a agência bancária, chega no estacionamento, com o morto na cadeira de rodas, entra na agência bancária e começa a fazer solicitações. Mas ia ter uma conversa onde, claramente, não teria nenhuma pessoa que poderia imaginar o contrário. O sujeito, nitidamente, está desfalecido, não ter a menor condição de tomar um empréstimo, de obter um determinado recurso. É impressionante como o ser humano consegue, a cada momento, nos surpreender. E uma situação como essa, ela tem que ser punida com rigor. É algo que realmente leva todos nós a ficar chocados com essas cenas. E isso tem que ser punido com rigor. E agora, o argumento de que ele morreu naquele momento, então, você vai acabar levando o quê? Omissão de socorro e outras questões mais. Mas, olha, é impressionante. Todos os lados que se olham essa questão, um é pior que o outro. Mas, Ana, olha o seguinte. Se você olhar a imagem, ela está segurando a cabeça dele. A cabeça dele pende, obviamente, com a rigidez cadavérica e o peso do corpo. A cabeça pende para frente, ela ajeita a cabeça para trás, as mãos dele imobilizadas. Olha, a gente, claro que é estranho, chega a ser tragicômico, mas isso é uma crueldade. Isso é um vilipêndio. A dignidade humana. Capês, imagina você morrer e o primeiro lugar onde você vai parar é uma agência bancária. Esse homem não vai ter descanso por muitos anos aí na eternidade. Mas, brincadeiras à parte, a gente fica estarrecido com a cara de pau das pessoas e com o sentimento de impunidade. Porque não é possível que essa moça achou que ela ia até o banco, que ela ia conseguir pegar na mão do morto, fazer ele assinar e sair de lá com dinheiro. Porque claramente é isso que ela achou. E eu sei que existe uma presunção constitucional de inocência até que se prove o contrário. Mas é que aí, com essas imagens, a coisa fica muito difícil de defender. A colega advogada vai sofrer muito aí nos próximos dias ao defender essa moça sob a alegação de que achava que o homem estava vivo. A cabeça vai balançando sem parar nas imagens. É uma coisa assim, estarrecedora. A gente até estava brincando, não importa de que lado político você é, do que você gosta, do que você não gosta. Não tem uma pessoa que não esteja estarrecida com essa história. E eu achei curioso, a gente estava até falando sobre essa questão de querer viralizar e cliques e tal. Que nesse caso foi ótimo, porque os funcionários do banco nem pensaram duas vezes. Eles começaram a estranhar e logo filmaram para não ter nem dúvida do que estava acontecendo no futuro. Capês, me permite aqui uma fala. Seria cômico se não fosse trágica toda essa situação absurdo que essa moça, essa senhora aí, essa mulher, fez com o cadáver desse senhor. Total desrespeito. E certamente aqui, só para não perder essa oportunidade, essa mulher deve ter assistido Um Morto Muito Louco, um filme que fez muito sucesso na década de 80 e quis replicar. Não é possível que ela acreditou que isso seria real, gente. Porque as imagens são muito fortes, realmente estão rodando a internet aí. Mas só pode ser cena, parece que a vida está imitando a arte aí. Um Morto Muito Louco no Brasil. O Guilherme, sabe o que me decepciona, me traumatiza? Eu, todo dia que você abre os sites de notícias, é o sujeito matou a namorada, ele assassinou a mulher, ele mata o filho para se vingar da mulher, ela mata a filha para se vingar do marido. A crueldade do ser humano, eu não sei se... Ela sempre existiu. O ser humano é capaz das maiores atrocidades. Mas ninguém mais se incomoda com o alheio. Ninguém se preocupa com a dor do próximo. Ou mesmo com o mínimo de pudor, de dignidade. Isso é um vilipêndio à dignidade humana. Isso é uma vergonha. A cabeça do homem completamente caída. A advogada vem falar que ele passou mal na hora que entrou na agência. Quer dizer, as pessoas perderam a vergonha na cara, Guilherme. Desculpa o desabafo. Não, Capê, você está corretíssimo. E acho que, em particular, na sociedade brasileira, nós estamos muito habituados a lidar com a morte. E a morte passou a ser algo como se fosse comum. E não é comum. Ou pelo menos não deveria ser aceita como algo comum. É óbvio que essas imagens são uma aberração. Isso é... Até o Ricardo comentava, né? Quando nós estávamos nos preparando aqui. Ele falou, eu vi nas redes sociais e achei que era mentira. Eu também. Quando comecei a receber essas notícias no celular, eu falei, não, estão brincando, né? Não pode ser. E aí começa a aparecer num portal e outro. E aí a gente vai ver a notícia e realmente isso é verdadeiro. O Ricardo falou tudo aqui. É cômico se não fosse trágico. Agora, eu queria até te perguntar, porque o pessoal está falando aqui do vilipêndio ao cadáver. Isso, para mim, está muito configurado. Claro que eu não sou juiz. Isso, essa senhora vai ser investigada e condenada. Mas eu queria até te perguntar, aproveitando aqui a tua sapiência na parte criminal, você que é um mestre. Aqui caberia também o estelionato, né? Na modalidade tentada. Porque o que ela quis, no fundo, foi iludir o banco e conseguir um empréstimo, pelo menos daquilo que eu vi, em nome do morto, para depois não pagar. Você não acha que caberia também o enquadramento para o estelionato nesse caso? Olha, bom, já que é uma boa pergunta. Se o sujeito aplica o golpe para iludir a vítima e fazer com que ela, induzida em erro, voluntariamente entregue a quantia, é estelionato. Se ele aplica o golpe para distrair a vítima e pegar o dinheiro, é furto mediante fraude. Aqui eles entenderam que ela usou de um artifício para pegar o dinheiro, sacar o dinheiro e não receber a entrega voluntária. Por isso que foi no furto mediante fraude. No estelionato, a vítima entrega. No furto mediante fraude, você distrai a vítima para pegar o valor, para pegar o dinheiro. Agora, na nossa audiência aqui, nós temos promotores, juízes também assistem a nossa audiência. Evidentemente, trabalho dando parecer em casa. Em outubro de 2020, me informa aqui um colega, um promotor de justiça. Em outubro de 2020, uma mulher também levou um idoso morto em uma cadeira de rodas até uma agência bancária na região central de Campinas. Para quê? Para fazer prova de vida do morto. O objetivo, então, era fazer prova de vida de quem já estava morto, para sacar a aposentadoria do homem. Pelo amor de Deus, como diria meu amigo Silvio Brito, pare o mundo que eu quero descer.